Música Aqui no resumo do dia a Câmara é notícia Música O vereador Chico 2000, presidente da Câmara Municipal do Cuiabá Tem uma proposta que vai beneficiar o comércio Principalmente os empresários da área de papelaria A proposta é criar um cartão escolar Vereador, explica pra gente por que o senhor chegou a essa conclusão De apresentar essa proposta Bom, veja só Nós conversamos com alguns empresários Do ramo de papelaria aqui na cidade de Cuiabá E a reclamação foi uma só No sentido de que tiveram suas voltas aulas esvaziadas Porque na rede municipal de ensino São 58 mil alunos Todo o kit do material escolar é comprado de um outro estado Em razão disso, esvaziou o comércio local Ocasionou demissões dos vendedores Porque se não tem cliente, não precisa de vendedor Diminuiu a arrecadação do município Porque se compra aqui, o município ganha com arrecadação E esse recurso circula aqui na cidade Projetos iguais a esse já existem em diversos municípios no país Onde cria-se um cartão material escolar Naturalmente que as papelarias precisarão estar cadastradas na prefeitura E os pais vão na papelaria e compram o material necessário De acordo com as orientações da Secretaria de Educação O uniforme está incluído? O uniforme é um outro passo Que nós queremos também promover essa alteração Imagina, são 58 mil crianças Tem alunos Nós estamos em setembro E que estão recebendo o seu kit Agora em setembro Nós já estamos chegando no final do ano E tem aluno que ainda não recebeu o kit Não onera para os cofres da prefeitura Apenas substitua Em vez de comprar fora, passa a comprar aqui Não onera em nada para os cofres da prefeitura Vai prevalecer a livre concorrência entre esses comerciantes E aquele que tiver o melhor preço é o que vai vender mais Tá, próximo passo agora O prefeito encaminhar para a Câmara Como que vai acontecer a efetivação dessa proposta? O prefeito encaminhou já para a Procuradoria Para que a Procuradoria transformasse esse anteprojeto Numa mensagem do Executivo Naturalmente que com todos os estudos necessários Queremos crer que muito em breve será encaminhado para a Câmara Faremos as discussões necessárias Aprovaremos nessa Casa Para ter vigência a partir de janeiro